Música 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 Meu coração 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1! Atenção, atenção! Bora aí, bora aí, bora! Boa! Bora aí, ae! Ae, ae! Ae! Bora aí, bora aí! Pensa! Bora o Leandro, bora o Leandro! Bora o Leandro! E aí, bora! Pensa! Bora aí, 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 Se inscreva no canal. E isso, e isso! Aí! 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 Isso aí! 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 Pedro! Meu! 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 Luminação, tá? Sequência 3! Isso! Inspira! Pedro! Mais calma! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa! Boa aí! 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 Respira. 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 Aplausos 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 Nestle Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL